Hoje a gente começa contando pra você o que aconteceu com o Matheus, um bebê de apenas um mês e meio que teve problemas respiratórios. Ele estava internado em Jaboatão, aqui na região metropolitana do Recife, e precisou ser transferido para a Serra Talhada, no Sertão. Uma viagem de 415 quilômetros de ambulância. É pelo celular que Dona Olinda mata a saudade do neto Matheus. Ele nasceu há 48 dias, prematuro, e logo apresentou problemas respiratórios. Matheus apresentou uma dispineia, e minha filha muito preocupada, e mãe, mãe, eu disse leve para o médico, leve para o médico. Então a gente levou para a UPA, a gente levou para a UPA de Sotávolo, levou para a UPA de Imbiribeira, e quando chegou lá, a médica viu que ele estava cansado, né? Uma dispineia muito forte. Mateuzinho, no dia, tinha 45 semanas. Hoje, Mateuzinho tem 48 dias de vida, gente, de vida. Então, para a gente foi um susto muito grande, porque Mateus já é uma criança prematura, então complica muito a situação de Mateus. O recém-nascido precisou ser transferido do Hospital Estadual Jaboatão Prazeres para a Serra Talhada, no Sertão. Foi uma viagem de ambulância até a única vaga que tinha disponível na UTI pediátrica. Difícil, principalmente para mim, porque eu sou uma mãe, eu sou uma avó, que eu sou muito junto com meus filhos. Então, para mim está sendo muito gente, muito difícil, porque eu queria estar do lado de Mateus, eu queria estar do lado da minha filha. Mas graças a Deus que foi apresentada esta vaga de UTI em Serra Talhada. Serra Talhada não é 20 minutos, não é 10 minutos, não, gente, são 8 horas de viagem. Hoje está doendo, não só em mim, não, em muitas vós, em muitas mães. E quantas crianças ainda estão esperando por um leito de UTI pediátrica, né, e as crianças estão morrendo. Isso é a pandemia. A bronquiolite está atacando as crianças. Gente, é um absurdo uma coisa dessa. Agora, dona Olinda passa os dias entre esperança e preocupação. Esta semana, outro bebê também foi transferido, mas em um helicóptero. Saiu de uma UPA, em Olinda, para uma vaga de UTI no Hospital Regional de Palmares, na Mata Sul do Estado. A angústia das famílias se reflete em crise. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, pelo menos 63 recém-nascidos aguardam atualmente por um leito de UTI. Os dados oficiais também mostram que já houve o registro de pelo menos 40 mortes. Ai, difícil, gente. Imagine você ter um filho ou uma filha com doença respiratória aguda grave, precisando de tratamento em UTI e sem encontrar vaga em unidades de saúde públicas, né? A dor de várias famílias pernambucanas está expondo aí essa crise de falta de leitos no Estado. E a Secretaria Estadual de Saúde informou que está trabalhando para resolver o problema. E nós aqui no Jornal Guararapes vamos continuar contando as histórias, acompanhando o problema, esperando a solução.